E fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um episódio de vamos jogar Battle Brothers aí com o nosso carinha na reserva, meio doentinha aí, esperando pra ver se ele ficar bom, torrando nossas ferramentas, né, com medo de nossas provisões por dois dias a gente tem, tá, dois dias a gente chega em uma cidade e compra alguma coisa. Ah, temos ouro aí por nove dias, né, de salários para mercenários, infelizmente é uma drenagem completa aí, constante de tudo que a gente tem. Goblin Raiders, eu não sou fã de lutar contra Goblin. Putz, tem dois. Hum, esses aqui estão montados, esses aqui não estão. Será que eles estão vindo? Bom, eu vou ficar de boa, não sou muito fã de lutar contra Goblin, então vamos ficar de boa, até porque ele vem, pelo menos esse cara de lobo, ele vem muito, muito rápido em cima de você e ele dá dois, vezes três ataques e com a nossa armadura a gente não resiste, né, acaba matando aí nossos soldados antes que às vezes a gente pode até reagir. Vamos ver, a outra cidade que a gente saiu, ela estava em Very Friendly já, isso aqui, acho que deve estar friendly ainda, que é interessante, deixa eu ver. O que é essa poção? Hum, é antídoto. Não sei se é uma poção nova. Uh, tá barato, Tuls, pode comprar. Ah, não sei se é uma poção nova ou se é apenas um, como que eu posso dizer, um desenhinho novo, né, que eles colocaram na poção. Hayer, tem alguém, não interessa, tem um farmhand, né, farmhand, farmhand é foda, farmhand, hand, na verdade. Hum, ele está mais caro porque ele está com essa porcaria na mão, o que não é de todo mal, né, poderia usar isso aí, deixa ele atrás e se ele sobreviver, é ótimo, se não sobreviver, é ótimo também. Tá, Torval, chega aí. Full Company, deu um achievement ali, que a gente ainda está com 12 soldados. Vocês estão mais ou menos, deixa eu ver, coloco você aqui atrás. E vocês estão daqui atrás, você tem o que? Você é leal, tá em boa, né, boa moral. Tá, deixa o farmeiro aí, pega esse capacete aí já que o cara não está usando e vamos colocar aqui. Ok, essa roupinha aí é ruim, mas é melhor que nada. Deixa ele aí, se ele sobreviver nos combates, a gente faz alguma coisa com ele, né, ele também não tem grandes prioridades aí. É, é, a moral dele é horrível, mas ele tem potencial para aumentar bastante. Vamos ver. Leave e vou comprar, cadê o Weapon Smith? Podia comprar alguma coisa de útil? Tem umas coisas da hora, tem umas coisas nem tão da hora. Olha, alcance, quatro tiles. Esse daqui é quatro tiles também. Trinta e quarenta e cinco, vinte e cinco, quarenta. Ignora, esse daqui ignora mais a armadura. Se danifica mais a armadura, a chance de acertar a cabeça é um pouco maior nos machados. Né? É, os dois são meio que equivalentes, talvez. É, também é um preço, né, você troca uma coisa por outra. Podia fazer um cara com mãos rápidas, que fica atrás tacando machado, né, e quando o cara chega perto, pega o espeto e enfia no inimigo. Dá pra nós vamos ficar meio especializados aí em suporte de combate. Pode ficar um negócio legal também. Com fute e tal, é, não tem o que fazer não. Você tem potencial aqui, mais ou menos. Também é um bem, mais ou menos. Ok. Ok. Tem contrato nenhum aqui, vamos lá pra cima. Só vai, cara, só vai, filho. E aí, aqui, né, parece mais de bom. Não tem bandido, não tem goblin, não tem nada. Ixi, pode esquecer. Marketplace, tem umas peles. Eu sei que eu consigo um preço bom lá embaixo, mas se eu comprar duas, eu fico bem perigoso aqui na questão do dinheiro. Deixa eu ver, eu teria que vender alguma coisa que eu vou aguentar um dia, apagando essas coroas aí. Vende a daga, vende o escudinho, vende isso aqui. Vende, talvez, espada, vende a machadinha, vende a machadinha. Tem dois dias. Eu posso tentar correr e vender essas peles lá embaixo, né, aproveitando. Achou as negras, eu lembro que eles pagaram uns 400. É um bom preço. Você é certo que você vai dar essa volta toda? Acho que é mais rápido que, né, ter que andar naquela montanha, naquela floresta. Então, só vai. Ah, o dinheiro. Segura, tá anoitecendo, a gente vai ter que esperar amanhecer ainda pra vender. Goblin Raider 5 ali. Poder até lutar com isso aqui, mas sem recompensa na cabeça deles, não vale a pena. É, tá de noite, já não vai rolar muita coisa aí não. Deixa eu ver qual que eu vou também, é um T de Camp. Tá, só espera aí o tempo passar. Isso aqui, no caminho, nós encontramos coisa abandonada aí, ó. Not bad, mais 13 ferramentas. Tá down, ótimo. Vamos lá. Ah, Marketplace. Aí, ó, depois é uma graninha. Foi uma super grana? Não foi uma super grana, mas foi uma graninha. Alguma coisa aí a gente conseguiu. Cento e pouco também, daria pra comprar. Não tem nenhum contrato especial. É, é. Taverna. Bebe aí um pouco, né, pra subir aí um pouco a moral da galera. E Black Forest, Newdorf. Queria, né, fazer alguma coisa ali, mas não dá pra fazer pras casas nobres ainda. Esse mapa aqui tá meio zé. Vamos lá pra Newdorf. E se a gente encontra um contrato aí fazível, né? Porque três caveirinhas... Ah, vamos fazer três caveirinhas. Vamos. É, isso aqui eles vão matar rapidinho. Aí você faz três caveirinhas. E perto de sua companhia inteira. Isso se você sobreviver. Aí não compensa. Por mais que eles paguem com esse equipamento aí. Se a gente tivesse... Ó, três caveirinhas de novo. Se a gente tivesse umas malhas de ferro, uns negocinho. Até ia. Com isso aí... Isso aí não rola, não. Posso ir pra esse lado? Acho que não. Aquilo lá é de nobre. Aquilo lá é... Coisinha pequena, pequena. Tá, dá pra ir mais ou menos pra esse... Né? E, Trum. É... Ali é um lugar que pode ser que tenha uns contratos mais leves. Vamos, por favor, pegar alguma coisa aí que a gente tá sem encontrar trabalho. Se ficar muito tempo assim, a gente vai ter que atacar alguma coisa aleatória. Tem nada de novo. Rapaz. Isso aqui vale... Ficar amigo dele seria muito bom pra gente comprar isso aqui tudo. E vender em outra cidade. Ali é... E nobre, né? Um forte ali também, é um forte. Difícil, hein? Tá difícil. E ali embaixo? Lá é... Uma cidadezinha. Então vamos lá conhecer ela. Provavelmente eles precisam de alguma ajudinha e tal. Deixa aparecer uns problemas, né? Mais fáceis de lidar nessas regiões. A gente vai descer lá. E tentar fazer alguma coisa em relação a eles. O que é isso aqui? Ruínas. Eu acho que isso aqui era uma fortaleza militar. Era. Agora não é mais. Knight. Knights of the Realm? Não? Não? Tá. Nossa, Knights of the Realm. Não. Eu acho que é Knights of the Realm. Uma coisa de Kings and Knights. Alguma coisa. Eu não lembro o nome. Hum. Tinha um jogo que era bem legal aí. Bem antigo. Com um nome parecido aí. Que lembrava uma mistura de Total War com, sei lá, Europa, Universidades. Alguma coisa assim. Duas Caveiras? Tô quase aceitando, hein? Deixa eu ver. Hum. Os caras têm armadura aqui. Eles vendem armaduras. Tá aí uma ótima cidade pra gente fazer amizade, viu? Você, filho. Você tá com o pé aleijado. Tá com o músculo perfurado. Tá. Isso aqui vai melhorar. Esse aqui é permanente. Ele não pode andar muito e não tem muita iniciativa. Mas ele é um mercenário decente. Deixa eu ver aqui. Vou botar isso aqui nele. E botar isso aqui nele. Pode ser? As armaduras ali estão decentes. Vai lá pra linha de frente, ó. Isso. Temos uma companhia completa. Vamos lá. E isso. Tá. Fazer uma entrega pra ele. Quinhentas e poucas coroas. Quero mais. Quinto e sessenta. Vou levar pra Bertrand com ciumento de Sunderheim para o leste. Não. Oeste. Ok. Peraí. Sunderheim eu acho que eu lembro dela. Sunderheim ali, ó. Ok. Só clica ali no desestila e vai. Então, ó. Quinhentos e pouco, pra falar a verdade, bem verdadeira, é um valor que talvez a gente cabe... Não, não vai gastar. Vai sair um pouco no lucro. Mas também tem a comida. Então vai ficar... Se ficar no lucro é muito pouco. Mas pelo menos a gente paga a despesa do dia, né? Melhor que ficar viajando do jeito que a gente tá viajando sem ganhar nada por isso. Mas vamos ver se a gente encontra também, né? Alguma coisa aqui, ó. Tá tudo deserto. Pode ser que encontre aí um... Acabamento de bandido, de orc, de morto-vivo. Encontrou nada. Certo, galera. Esse aqui é o episódio da viagem. Dondheim. Ó, entrega. 560 coroas. Muito bom. Aqui tem um negócio aí muito difícil pra gente. Então, não vai rolar. E... Cautoburgo. Então, pra nobres aqui, ó. Esse negocinho aqui. Vamos visitar essa cidadezinha. Uh, tá sem comida. Tá sem comida. Tá sem comida. Espera aí amanhecer. E compra aí o que der. Porque tá foda. Aí, dá um. Pronto. Não deixa os caras ficarem sem comida, não. Rair. Não. Rair, não. Qualquer coisa. O que der pra comer, a gente tá comendo. Tá bom assim, né? Vou até comprar umas redes de pesca, né? Pra atacar, mas... Tá bom assim. Quase, galera. Quase que a gente fica sem comida. Os caras começam a desertar. Falam, ah, não tem comida. Tchau. É, complicado, né? Passou um segundo. Ah, quero ter um lanche. Não tem farinha. Aí os caras, ah, tá. Então, tchau. Não vou mais ser mercenário. A gente abandona mesmo. Isso se não levar os equipamentos. Não lembro se tem coisa... Acho que é da dificuldade. Às vezes eles levam o equipamento, às vezes eles deixam o equipamento. Eu não sei nessa dificuldade exatamente como que seria. Tá, vamos ver aqui. Que são de cair. Tá de cair. Boa, tem um contrato mais de boa aí pra gente. Vamos fazer ele. Pô, disso outra entrega? Desde pouco. Quero mais. Bom, não quer pagar mais. Uma caravana aí. Aceita o contrato. Posso comprar, sei lá, um bumbum. Tá bem próximo do valor. Até dá pra fazer um lucro aí com isso, mas... É, questionava isso daqui. 110. Dá pra reparar. E usar uma roupa decente, né? Tá bem gasta. Mas vai valer a pena. Deixa eu colocar aqui. A roupa aí. Vamos colocar aí você? 70, 80. Pouco melhor. Aí. Tá todo mundo de boa. Deixa eu ver. Isso aqui é 50, né? Então bota isso aqui. Você que tá lá no fundo ganhou... Um gambasuna. Na pedra de surcoat. É, bom. Só vai. Pra onde que a gente vai? Pra Nildorf. Vai em cima. É, eu meio que ia voltar pra essa região de qualquer jeito. Mas eu tô quase pegando um contrato daqueles lá difíceis aí, porque o dinheiro não tá se pagando muito. A gente não tem qualidade de equipamento, lógico. Mas nós até que temos quantidade de gente, né? Se a gente quiser sacrificar esses soldados aí, esses mercenários, pra fazer algum objetivo, dá. Dá. A gente pode até enfrentar alguma coisa. Hum, Raiders. Droga. Vamos lá. Pelo menos tá de noite, né? Então eles vão... E eles não vieram com o lobo. Muito bom. É um nobe. Não é pouca coisa. Eles não tem escudo, né? Tem um cara lá com escudo. Deixa eu ver. Nossa. Errou um, mas acho que deu um headshot no outro. Boa. Olha os carinha da caravana lá esperando. Tá. 12 e 23. É, 23. Muito melhor. Vocês ali por causa do escudo. Tudo bem. Ok. Só defende. E... Passa. E você... Não tá de descer ali, mas os caras tão empacando a foda, então não vai dar pra descer. Você também mesmo. Problema. Você também mesmo. Problema. E de resto... A gente pode até começar a vir aqui, ó. Fazer um negocinho. E daria pra vir? Não. Aqui daria. O Arqueiros. Olha só que zoeira. É interessante eu ir pra cima ali, então. Apesar de que esse cara aqui provavelmente vai começar a perseguir a gente se eu for pra lá. Então eu vou meio que dar uma volta aqui. Consigo chegar ali? Não consigo. Pra pegar cover. Ah, ele vai sofrer umas flechadas. Hum. Se eu vier pra cá eu consigo ainda fazer shield wall. Aí dá pra... Defender. Opa. Achei que era ele ainda. Pra cá. Faz esse negócio. Certo? Devia ter ido andando um pouco mais, mas tudo bem. Per wall. E você só passa mesmo, porque sim. Começou. Eles não têm alcance pra atirar muito bem. E eles estão querendo pegar numa posição defensiva. Que lá desistiu da vida. Pé segurando as adagas. Olha quanta gente na caravana. Tudo inútil. Isso. Bate... Não, não. Nele não, pô. Bate nos caras lá atrás. Isso. Prendeu. Eles estão passando um turno porque eu acho que não conseguem atirar muito bem. Doeu, hein? Esse aqui poderia vir pra cá. Vou deixar pra depois. Esse também. Também. E aí, os caras não vão pra cima mesmo? Olha lá. Eles não vão, não. Então vamos ficar aí tacando porcaria. Quebra aí, ó. Não deu. Aí, deu. E... Até mesmo. Nossa, acertou. Tá. Atou. Ah, divixi. Divixi se pedindo pra atualizar. É um inferno isso, né? Tá. Você tá bem aqui, né? Então vai ficar aí. Tenta pegar, então, os arqueiros. Apesar de que eles também têm armas, né? Eles podem se defender. Vai. Toca. Tocou. Matou. Ok. Esse aqui tá um pouco mais cercado. Matou também. Boa. Chega aí. E... Continuem indo em direção àqueles potássio. Olha só. Que cagão. Tá de noite, filho. Você me atacou de noite. Você escolheu me atacar de noite, né? Pra falar a verdade. Foi essa. Então... Aguenta aí agora. Eu poderia até ficar, né? Tentar... Tocar na bunda dele. Deixa eu ver aqui. 50%. Hmm. Nope. Aham. Ah, ele tem a habilidade de sair de perto sem levar ataque. Capacete ali aguentou. Ok. Hmm... Não sei. Ele tá sem cover, não. O cover dele é o outro maluco, né? Então... Ok. Tá... Posso esperar e tentar dar um tiro nele? Sem sofrer interferência? Vamos fazer isso. Pouca chance, mas... É, acertou. Não foi. Não é uma má escolha aqui. Se aquele cara sair da frente, a gente pode dar uma estocada nele. Então... Vamos esperar. Uhum. Aqui também, se sair da frente, dá pra fazer. Aí, ó. Pra cá. Vai. Na jaca. Sefe, pode até ir pra lá, mas você não consegue atacar se for. Fica aí, ó. Tirou a moral do outro. Beleza. Nessa, a gente bate no que ainda tem moral. Não deu certo. Tá. Matou. E vai indo. Ó, tá loucando aí, hein? Olha só que safado. Tá. Pega aí, maluco. Não pegou, maluco. Ih, deixa eu ver. Você conseguiria acertar aquele, mas não esse. Bom, se ficar aqui, você pode acertar o outro no próximo turno. Então, vamos ficar aqui. E aqui você consegue. Olha lá. Vai falar que ele foi inútil. Isso. Tá fugindo. E aí, fugiu? Ele abandonou. Três vivos. Morreu, carinha? Morreu, carinha? Morreu, não? Tô meio viajando na maionese, mas morreu. Tá. Vamos lá. Perseguindo os perseguidos. Você consegue pegar alguém aqui? Talvez. Você também, né? Vem seguindo. Consegue vir aqui e ainda dá uma porrada. Boa. Esse outro que vai dar uma porrada nele. Meus irmãos estão recuando. Não. Calma que esse cara eu acho que ainda dá pra pegar aí, ó. Porque lá vai fugir. Mas esse cara ainda dá pra pegar. Fugiu. Você pode até, né? Ficar perseguindo aí, mas... Já sabe que não vai alcançar mais ninguém, né? Olha lá. Não. Ah, é. Ela já fugiu. Ok. Mas eu tinha alguém que tinha um cachorro, né? Eu podia tentar usar o cachorro pra pegar esses fujões aí. Ela vazou. Ok. Galera, upando aí. Muito bom. O que a gente pegou aqui de loot? Infelizmente, não veio ouro. Não veio os itens aí que a gente pode vender pra fazer um ourinho. Mas não veio ouro. Ok. E... Vamos upar essa galera? Deixa eu ver. Bom, eu vou dar uma upada neles aqui. Esse cara aqui, por exemplo. Uma habilidade... Background Farmer, né? Tá contente. 51%. Hum. Ganhei pouco. Você é meio que meia-meia. Eu podia fazer você o Quick Hands. E tacar coisa com ele. Na invés de... Ok. Vamos fazer o cara do Quick Hands. Agora eu preciso de um Javelin. Ou machado de arremesso pra fazer ele funcionar. Você. Você já tem uma... Não, os Paranaui aqui. Você não é muito, assim, de range de skill. Mas você tem uma boa defesa anti longo alcance. Então, talvez um cara de espada duas mãos role com ele. Se eu colocar Brownie... É. Reduz a penalidade por armadura. Isso aí vai ser eficiente. Não vai ser bom. Dá pra frente. Dodge. Esse cara, né? Dos armadura leve. Dos Dodge. Tá. Falou que o dos Dodge... Usa espada, né? Buzai. Não, Buzai não. É, ele podia executar com mais facilidade. Podia ter antecipação também, né? Pra ser um cara ainda mais dodeiro. Shield Expert. Aí fica a dúvida. Se eu usar escudo com Dodge, ele vai ficar com uma defesa muito legal e tal. Mas, tem um negócio aqui, a duelista, que eu poderia usar. E aí, se você não tiver um escudo na segunda mão, tiver usando uma arma de... Uma mão, a gente dá 25% a mais de dano que ignora a armadura. Então, ele pode virar um cara bem... Sacinão. Brownie, rotação, rally the troops, tal. Fica aí uma bela de uma dúvida. O que ele tem? Ele tem um pé aleijado. Eu também poderia pegar Pet Finder, que diminui o custo em um pra cada terreno. Então, isso aqui anularia. Ele ainda teria problema de... É, vou pegar o Pet Finder. Só pra tirar o negócio que ele ficou aleijado ali. Putz, tá sem capacete, hein? Certo. E você, que ficou aí atrás. Porradeiro, sure footing. Uhum. Tem mais defesa corpo a corpo. Você, que é um porradeirástico. Poderia. Tá, porrada, mas 20% do âmbito de dano. Então, adaptação rápida, né? Fasta é foda. Rápida. Então, toda vez que ele errar, ele vai aumentar a chance de acerto. Como ele fica atrás, às vezes é uma boa, né? Fazer um negócio bem, bem ofensivão aí. Rotação também. Taunt, rally the troops. Quick hands também. Quick hands é interessante. Pra esses caras, às vezes eles são pegos. Aí você muda rapidinho, né? Num turno só pro escudo. Você pode fazer esse tipo de coisa. Hum. Recover. Eles podem descansar um turno pra recuperar a fadiga. Ele não gasta tanto, pra falar a verdade. Então, vamos fazer esse negócio. E depois eu vou upar, então, os atributos normais. Mas vamos ficando, então, por aqui, galera. Se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha os vídeos e tudo mais. Links, como sempre, na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho